Tem uma virtude de ser sincero. Hoje eu falei, né, falo palavrão, mas não sou ladrão. Agora, é um benefício, até é um modelo... As mulheres encobrindo, por conta de um certo preconceito que se gerou, uma série de realizações que o governo fez em prol da mulher? De mulher, o que pegou pra mim, quando eu falei que depois de quatro filhos, é uma filha, foi uma fraquejada. Falei. Como que o senhor vê essa fala hoje? Fizei na bola. Fizei na bola. Pacada na barriga, só sangra, em filme de cowboy. Qualquer médico fala claramente pra ele. E eu lembro que, naquele momento, eu cheguei no... É, eu do pastão e o caudicano, a gente vai em frente aqui.